Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Um vídeo pra lá de especial porque vai ser pela primeira vez que eu vou utilizar uma placa de captura Pra demonstrar o que eu vou fazer hoje aqui Senhoras e senhores, faremos um experimento hoje à noite Eu tô girando aqui, girando, você vai encontrar uma luz bem forte Que é o seguinte, pela primeira vez eu vou tentar fazer uma live Utilizando dois computadores, um pra jogar, outro pra fazer stream Deixa eu te mostrar um pouco mais Beleza, o meu setup tá mega improvisado e fio tem bastante né Bom, tem dois teclados aqui, um pra cada máquina Esse aqui vai ser o teclado pra jogar O mouse com RGB obviamente é o mouse pra jogar E o outro vai servir pra controlar o PC de stream Nesse monitor aqui tá ligado o computador pra games Neste aqui a gente tem o PC que vai fazer a live em si Eles estão aqui atrás, é verdade? Esse aqui é o PC que tá rodando o game Aquele ali tá gerenciando toda a stream Graças àquela placa de captura que eu mostrei pra vocês outro dia né Essa daqui é uma Flint 4K etc etc Que eu acabei de esquecer o nome Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra você Se realmente der bom o negócio A minha ideia é comprar um mouse e um teclado sem fio Um kitzinho que eu vou utilizar pra digitar Isso vai deixar já minha mesa aqui um pouco mais limpa E organizar esses fios aí um pouco melhor Pra que também o seta fique um pouco mais clean Eu vou contar mais sobre esse projeto Depois que eu te falar sobre o nosso patrocinador de hoje É a HostGator, mas dessa vez a gente não tem uma mensagem A respeito de hospedagem, de sites E todos os benefícios que você pode ter por lá A gente tem um aviso bacana Pra você que gosta do YouTube E gostaria de trabalhar, quem sabe, com a plataforma A HostGator tem uma plataforma de aprendizado gratuito Que se chama Collabplay Tem um monte de cursos lá que você pode fazer Sem pagar absolutamente nada E o curso mais recente lançado É o meu curso de YouTube Sim, se você quer trabalhar no YouTube Se você quer ser um YouTuber Confira o meu curso gratuito Que tem lá na plataforma Collabplay O link tá aqui na descrição Lá eu te ensino a montar o seu canal do zero E passo por estratégias de SEO Configurações, dicas de design E muito mais Vale bastante a pena A gente fala até sobre equipamentos E coisas que você pode querer Pra colocar o seu projeto de canal Aí pra funcionar Beleza? Link na descrição E bora pro vídeo Muito bem Primeiro um pouco de contexto Antes da gente ir aí Pras configurações e tudo mais Porque esse aqui provavelmente Será um vídeo um pouco grande Eu tô montando um segundo setup Um segundo PC aqui Que vai servir só pra jogar Por hora Nada aqui é definitivo Em termos de hardware Ou até mesmo teclado Que eu vou estar utilizando Tô até com dois teclados Na minha mesa aqui Por causa disso Um deles nem é tão bom Assim que é esse aqui Mas o que acontece Eu vou utilizar um PC Pra fazer stream E o outro vai ser só pra jogar Tirando todo o peso dele Quando eu for fazer lives na Twitch Por exemplo Você tá convidado aí Twitch.tv Barra de Jorinux Lives Segundas, quartas e sextas A partir das 19h Jogando games Geralmente no Linux A gente joga jogos de PS4 Também e outras coisas Mas você pode passar por lá Pra conferir o resultado Desse setup na prática depois A questão é Nesse PC de jogos Eu instalei o PopOS Ele tá completamente cru Ele precisa ser todo configurado Pensando pra jogar especificamente Já que a minha outra máquina Que eu vou utilizar pra fazer stream É a minha máquina de trabalho normal Onde eu instalo todas as minhas outras aplicações Então se você quer ver Como se otimiza o PopOS Ou como eu configuro ele Pelo menos pra essa atividade Recebendo uma montanha de dicas De configurações de tudo que é coisa Vem comigo Beleza pessoal Eu acabei de instalar o Pop E realmente não tem absolutamente nada configurado Uma das coisas que eu já sinto logo de cara aqui É que o meu mouse Ele não tá com a aceleração correta Eu mexo ele aqui Eu sinto que ele tá rápido demais O que que acontece? A gente vem aqui em configurações Aqui em mouse e touchpad Desabilita a aceleração do mouse Já vai ficar um pouco mais natural Inclusive pra quem joga FPS Essa é uma boa dica Mas tem mais coisas aí pra gente fazer Só que antes disso Deixa eu atualizar aqui o sistema Tenho certeza que tem atualizações pra eu fazer Realmente tem bastante atualização aqui Já vou atualizar tudo de uma vez Que é pra não ter problema O lado bom do PopOS É que você tem os drives de vídeo Todos instalados aqui e tal Eu acho que eu consigo mostrar pra vocês Aqui nas configurações Que PC é esse aqui Ele vai ser voltado só pra jogar A princípio Então a gente tá com o Gnome 3 36.2 Nesse caso 20.04 Eu tô com um disco bem pequeno Um SSD de 120 Mas eu não pretendo instalar muitos jogos Simultaneamente E de toda forma Ele só vai ter games Aqui Então eu acho que eu consigo Manusear de uma forma um pouco melhor Já que a instalação padrão Do sistema Ocupa bem pouco espaço É tipo 8.7 GB Aqui de espaço em disco Isso que eu criei Até uma partição de recuperação E tal Instalei daquele modo tradicional Que o Pop faz A gente tem aqui um Ryzen 7 1700 16 GB de RAM E pra placa de vídeo Temos uma NVIDIA GTX 1050Ti Que não é uma das placas Mais fortes Possíveis Mas ela tem uma boa Quantidade de VRAM Aqui 4 GB É uma boa quantidade Pros dias de hoje Isso aqui Pros games que eu costumo jogar Acho que vai dar de boa Fora que Eu não vou precisar Fazer streaming nessa máquina Eu não vou precisar Usar o NVENC Eu não vou precisar Usar minha placa de vídeo Com a parte de stream Que consome um pouco De recurso também Então ela vai ficar Toda dedicada pra games O que é uma coisa boa Eu não preciso Desses DEMONs aqui De high DPI Porque o monitor Não é disso Então eu vou desligar É um DEMON a menos Rodando em background Não pesa tanto Aqui no sistema Mas economiza Sei lá 8 MB de memória Só não precisa Estar rodando Depois a gente vai Instalar ali os programas Também Aqui eu vou remover Tudo que eu não preciso Basicamente Eu não vou precisar De nada Eu não vou instalar Google Chrome Nesse computador Eu tinha instalado O OBS Para fazer alguns testes Mas eu realmente Não vou precisar Dele também Eu vou agrupar Aqui todos os utilitários Do sistema Em uma pastinha Para poder fazer a captura Através da placa Eu vou precisar Deixar a minha saída De som como se fosse No monitor Que aí a placa captura E joga direto Para o OBS Para que possa ser ouvido Sem over amplification Aqui está bem de boas As atualizações Ainda aqui estão sendo Baixadas Realmente há bastante coisa Tinha 1 GB de atualização Acho que essa ISO Que eu tinha no pendrive Aqui quando eu instalei Era um pouco mais antiga Todo mês A System76 Lança uma nova atualização Uma nova ISO Do sistema Com as atualizações Já feitas E tal E não foi essa Que eu baixei Definitivamente Com esse PC Dedicado para jogos Eu vou poder fazer uma coisa Faz bastante tempo Que eu não faço Enquanto eu streamo Que é jogar games Em tela cheia Deixar eles normal Sem precisar configurar O modo janela E tal Que é geralmente O ideal para quem faz live Aliás Fica o convite aí de novo Não deixa de participar Das nossas lives Na Twitch É sempre muito legal Trocar uma ideia com vocês Twitch.tv Barra de Olino Beleza O processo de atualização Aqui ele foi concluído Eu só vou reiniciar aqui Porque teve atualização De kernel e tal E eu já vou Continuar A fazer as minhas configurações Bom Agora com a atualização Aqui já feita Eu já posso partir Para configurar as coisas Que eu preciso Novamente Eu vou abrir aqui A Pop Shop Eu vou procurar O Gnome Tweaks O ajustes do Gnome Já vamos instalar ele aqui Eu vou precisar também De algumas coisinhas Como por exemplo A Steam Já vamos instalar a Steam Vamos instalar o Lutris Vamos instalar o Wine Também Instalar a versão Em desenvolvimento Mesmo que é um pouquinho Mais recente Eu poderia instalar O Discord Também Que é uma ferramenta Que eu uso De vez em quando Mas eu acho Que se eu for utilizar O Discord em live Provavelmente eu vou utilizar O Discord que está No PC de stream Então eu não vou instalar aqui Mas daria para instalar De boas Ele está aqui na loja Também É só instalar Caso você utilize ele A gente tem uma comunidade No Discord Para a galera Que é gamer também Sem dúvida nenhuma Mas para a comunidade Do Diolino O acesso Ele é gratuito Para qualquer um da comunidade Mas existe uma sessão VIP Onde geralmente A gente interage mais Que é para a galera Que é membro aqui do canal Então seja membro aí Você também Beleza Drivers atualizados Tudo certinho Deixa eu ver aqui Se eu já tenho O meu ajuste Do Gnome Sim Bom Tem algumas coisas Que dá para a gente mudar Aqui Como não vai ser um sistema Que eu vou ficar olhando O tempo todo Eu não me importo De que as animações Estejam desligadas Já que o importante Aqui realmente é Jogar basicamente Vou desligar também Essa opção aqui Que é voltada para laptops Eu estou usando um desktop Então não faz nem sentido Em aplicativo de inicialização Existem alguns Na verdade Aqui Depois vou dar uma olhada Se tem alguma coisa Que eu posso desligar Mas acho que Não tem nada que fere Muito o desempenho O agente de chaveiro SSH Talvez eu pudesse desligar Mas realmente Não faz tanta diferença Assim Dá para você otimizar Bastante Até se você for querer Aqui uma coisa Que você pode fazer Que eventualmente Reduz O uso de memória RAM É você ter Uma única área de trabalho Ou duas Ou espaços de trabalho estáticos Como eu só vou jogar Eu vou deixar uma só Se eu fosse trabalhar Se eu fosse No meu dia a dia Para produtividade Está os espaços De trabalho dinâmicos Os espaços de trabalho São as múltiplas áreas De trabalho do Gnome Que ficam aqui na direita Eu posso colocar 4, 5, 6 E ele já vai aparecer Aqui do lado direito Entendeu? Então vou tirar aqui Repara que as animações Já assumiram Está bem instantâneo O negócio Espaços de trabalho Se estendem por telas Espaços de trabalho Apenas no monitor principal Vou deixar assim Extensões Essas daqui Que vem com o sistema Tipo essa da área De trabalho aqui Você até pode desligar Se você quiser Dá para desligar aqui Pelo aplicativo Extensões Só que elas são Overrides Então assim como No Ubuntu Algumas que são essenciais Não tem como desligar Eu acho que A desktop icons Até tem É exatamente Então aqui Ela fica desligada Eu acho que é uma Que não vai fazer falta Essa aqui do alt tab Também Essa aqui De mostrar os workspaces Também Já até que eu desliguei Os workspaces lá A extensão aqui Para arrumar O ícone de bateria E tal Eu não estou utilizando Laptop Então eu posso tirar também Pop shell Eu posso desligar Se eu não for utilizar Eu acho que eu não vou utilizar O tile window manager Eu uso muito Para produção Mas aqui é só para jogo Pop shop details É para eu poder clicar Com o botão direito Em cima de um aplicativo E vir aqui Mostrar detalhes E ele abrir direto na loja Além de mostrar atualizações Tipo isso aqui Essa integração Assim Eu vou deixar aqui Assim Porque daí ele me avisa Quando tem atualização Fica mais fácil de ver System76 Power Acho que é voltado Para laptops também Mas eu vou deixar Por via das dúvidas E o app indicators Eu vou deixar Porque tem o ícone Da Steam e tal Que é útil Então fecharei aqui Deixa eu abrir O tweaks novamente Em janelas Não tem nada para mexer Aqui em teclado e mouse Tem uma coisa Que você pode fazer Que é aqui No perfil de aceleração Colocar flat Geralmente fica melhor Para você mirar Beleza? Uma outra coisa Que eu preciso É eu tenho um mouse Aqui Um G203 Da Luditech É um mouse gamer Bom para jogar Não é um mouse caro Da linha de entrada Aqui da Luditech Eu tenho ele Um bom tempo já E eu posso utilizar Um software aqui No Linux Para configurar o DPI Na verdade Eu posso configurar A cor do mouse Aquelas coisinhas assim Mas o que me interessa Na verdade É a configuração Do DPI E essa aplicação É o Piper Que está aqui Na Popshop também A gente pode instalar Só que o Piper Ele é na verdade Um front-end Para o LibRatBag Que eu preciso Instalar também Então vamos ver Se ele vai funcionar Ou se ele não vai funcionar Se eu vou precisar Ou não Instalar o LibRatBag Por trás Eu acho até que sim O download é bem pequeno Na verdade Ele está mostrando aqui Se eu precisasse Baixar as outras Runtimes também junto Pode ver que ele está Indo bem mais rápido Do que 600 MB Beleza Deixa eu abrir o Piper Para ver Preciso instalar RedBagD aqui Ok, tranquilo Vou aproveitar Para fazer isso Poderia fazer pelo terminal Mas vou mostrar Como se faz pela interface RedBagD Eu não tenho como instalar Pela Popshop Então vou precisar Do Synaptic Acabei de errar a senha Agora foi Quer dizer Eu acho Que não Pelo menos RedBag Ele mostra o Piper Mas ele não mostra O LibRatBag Na verdade Agora eu percebi Aqui eu tenho Uma versão .deb Provável que se eu Instalar essa daqui A dependência do LibRatBag Venha junto Vamos observar Se não vier A gente já instala Via Synaptic Deixa eu abrir aqui É, já funcionou Os perfis do mouse Eles ficam gravados No próprio chip do mouse Então você pode ver Que eu coloquei O cycling aqui Que é só você ir tocando Em cima do mouse Tudo em 800 Então acontecia muito De eu bater Sem querer Trocar o meu DPI Do mouse De forma aloprada 800 É como eu gosto De utilizar Então se você Instalar a versão .deb Ele já vem Com o LibRatBag Se não A versão Flatpack Que é aquela Que eu tinha instalado Você precisa Essa aqui Inclusive A versão Flatpack Que eu vou Desinstalar A versão Flatpack Que você precisa Instalar o LibRatBag A parte Pulling Rate Tá 1000 Que é o ideal Também Beleza Eu vou deixar ele aqui Como são coisas Voltadas a jogos Já vou trazer o Lutris Já vou trazer a Steam Também Vou tirar a loja De aplicativos E utilizando o Lutris A gente vai instalar Um dos games Que eu mais tenho Jogado no último ano Que é o Overwatch Você que acompanha Na Twitch Já deve ter visto Eu jogando É É só a gente Clicar aqui Em install E você vai ver Que existem Aqui algumas Recomendações Que o pessoal Do PopOS Já cobriu todas Então eu não vou Precisar fazer A instalação Dessas coisas Muito provavelmente Install E aí o processo De download Começa a acontecer Do mesmo jeito Eu vou abrir Aqui a Steam Já pra fazer Aquele update Do início Fazer a configuração E poder começar A baixar Os meus games Apesar De eu ter Utilizado Aqui Tá com 13GB Agora Apesar Dos pesares Eu tenho ainda Bastante espaço Livre aqui Pra poder utilizar Pra instalar games Apesar do meu disco Ser pequeno E é um sistema Que tem Bastante aplicação Já Como você pode ver Toda vez que eu faço Um setup Assim do início Com o Linux Eu me surpreendo Por essa capacidade Incrível Que se tem De você ter Muitas aplicações E ocupar E ocupar tão pouco Espaço Mesmo com Flatpak Snap Não é nada Comparado A uma instalação Padrão De macOS Ou mesmo De Windows Eu vou utilizar Esse aplicativo Que se chama Stacer Eu já fiz Vídeo sobre ele Aqui no canal De forma dedicada Pra fazer Algumas configurações De aplicativos De inicialização Tem um comando Que você pode dar Pra exibir Todas as entradas Aqui Mas por padrão O Stacer Já consegue fazer Isso Então Vamos usar ele Já está instalando O jogo Vou precisar instalar O Wine Mono A Steam Aqui está ok Também Vou fazer login E aí Finish Minha Steam Aqui já está Prontinha O Stacer Também está instalado Aqui vai continuar Instalando O Lutters Nossa O meu primeiro impulso Foi pegar e jogar Pra uma outra área De trabalho Agora Que eu lembrei Que eu desliguei Elas todas Como eu desliguei As áreas de trabalho Talvez seja interessante Ter a Dash to Dock Aqui Mas enfim Acho que não Estou viajando Aqui A minha cabeça De quem está Utilizando no dia a dia Para a produção Não é o caso Beleza Deixa eu minimizar A Steam Aqui Já que a Battle.net Está pedindo atenção Continuar Agora aqui Basicamente Baixar algum game Dentro da Steam É bom a gente Conferir Se O Steam Play Está ativado Em que versão Ele está Também Aqui a gente Vem Steam Play Marcar aqui Para todos os títulos Assim eu posso Utilizar O Proton Para rodar As aplicações Os games De Windows Que não tem versão Para Linux Vou dar um ok Aqui Vai ser necessário Reiniciar a Steam Para isso funcionar O Overwatch Aqui terminou Na verdade A Battle.net Terminou Então aqui A gente pode Dar um launch Não vou criar Atário No desktop Nem nada Vou deixar ali Dentro do Lutters Mesmo eu prefiro Ele assim E aí beleza Agora a gente pode Iniciar o jogo Na verdade Acho que ele já iniciou Beleza O Overwatch Tem uns 20 gigas Se eu não me engano Então vai demorar Um pouquinho Até terminar Mas tranquilo Enquanto isso A gente pode dar uma olhada Aqui na Steam Um site Que é sempre bom Ter em mãos E por isso Que eu vou Favoritar ele aqui É o ProtonDB Galera Ele é um site Muito bacana Que você pode Consultar Os reportes De outros jogadores No Linux Para ver Que games De Windows Já estão funcionando Através do Proton Ou alguma coisa Desse tipo Então antes De instalar Alguma aplicação Por exemplo Será que vale a pena Eu instalar o Injustice Aqui Que é um jogo Relativamente grande Ou baixar tudo aquilo Vamos ver Se teve alguém Que deu algum report A respeito dele Aqui no ProtonDB Então aqui Vamos colocar Injustice Pessoal dizendo aqui Que tem funcionado Tem algumas dicas Às vezes Ou algo assim Olha aparentemente Gente jogando no Debian Gente jogando no Ubuntu Algumas pessoas Só colocam a versão Do Proton Ou alguma coisa assim Outra pessoa jogando No Kubuntu Dizendo que funcionou Pessoal dizendo Que tem alguns problemas De Drop Frames Aqui no Art Mas ele está Utilizando aqui Uma configuração Um pouco diferente Dos demais Que estava usando NVIDIA Por exemplo Galera dizendo que Click and Play De 3 meses atrás Então de forma geral Ele está Gold Ou seja Ele funciona bem Esse último report Por exemplo Disse que existem problemas Quando você jogar PVP online Mas não é a minha intenção A minha intenção Seria jogar o modo história Mesmo Então é um jogo Que eu posso instalar Com confiança Desde que seja Pelo menos prata Você já pode instalar Provavelmente o jogo Sem ter maiores problemas Quando ele é prata Ou ouro Ali no ProtonDB Muitas vezes Significa que Ele funciona muito bem Em um tipo de hardware Tipo Placa NVIDIA Não funciona tão bem AMD ou vice-versa Ou você tem que colocar Algum parâmetro Na inicialização Igual você faz Com outros jogos Para liberar Algumas funcionalidades Tipo CS mesmo Outro game aqui Que eu estou interessado Em jogar Que eu ainda não joguei É esse The Evil E como você pode ver No ProtonDB Ele está Gold Então seria uma boa opção Aqui Para botar instalar Vamos fazer isso Ele vai ocupar 40 GB Esse aqui Vai ocupar bastante espaço Beleza Então depois que zerar Esse apaga E aí instala outro Quem sabe eu coloque Um SSD maior Aqui no computador Em algum momento Ou um HD mesmo Só para colocar Alguns jogos maiores E aí você vê Que ele vai baixar Essa versão 5 do Proton Steamworks aqui E depois o game também Então beleza Agora é só a gente Aguardar para jogar Vou deixar baixando um De cada vez Que eu acho que vai ser mais rápido Beleza pessoal Graças a mágica Da edição Aqui o game Terminou de baixar Vou minimizar aqui A Steam Porque não tem nada a ver E a gente vai poder testar Alguns jogos Como o Overwatch Em específico No Linux Eles tem Uma característica Em particular Que é esse Compiling Shaders Que você consegue ver No cantinho Inferior esquerdo Os shaders Eles precisam ser compilados Uma única vez E essa é a parte Que demora um pouco mais Beleza Até a gente pode pular Essa parte aqui Sem problema nenhum Então até que os shaders Sejam compilados O desempenho do jogo Não é muito bom Mas uma vez Que eles sejam compilados Vai bem rápido Então você pode pensar Dessa seguinte forma A primeira vez Que você abrir Você aguarda um pouco Para que as coisas Estejam todas funcionando bem Certo Entra aqui no modo treinamento No caso desse jogo Ou alguma coisa assim Até que o FPS Esteja rolando De forma adequada Eu vou vir aqui em opções Está tela cheia Como você pode ver Eu faço algumas configurações Aqui no Overwatch Eu deixo O gráfico baixo Por exemplo Deixo personalizado E deixo A limitação de quadros Aqui correr solta Ao máximo que ela puder A escala de renderização Eu deixo aqui Qualidade da textura Médio O resto eu deixo Tudo baixo aqui Porque eu realmente Me importo mais Com o FPS do jogo Do que com qualquer outra coisa Eu dou um aplicar Acho que eu tenho alguns heróis Já customizados aqui Com o mouse Como eu modifiquei As texturas E o gráfico É interessante eu sair do jogo E abrir ele novamente E é uma coisa Essa mensagem De compiling shaders Ela acontece Mesmo depois que os shaders Já tenham sido Compilados de fato Só que ela parece bem rápida E a velocidade Ou o quanto demora Para compilar esses shaders Aqui Varia do processador Que você tem Da potência dele E do SSD Ou HD Que você usa Se o desempenho Do PC for bom Vai mais rápido Resumindo Com o jogo configurado Com os gráficos baixos E tal E agora com o shader compilado Vocês conseguem Vê lá em cima Que o FPS Tá em 270 Aqui no campo De treinamento E tal E eu acho que tá extraindo Bem o que a 1050 Consegue fazer Aqui no jogo Dependendo de onde você olhar Vai até mais Se eu não me engano O Overwatch tem um limite De 300 FPS Ou alguma coisa do tipo Então Tá rodando com tudo Que tem nesse caso Beleza pessoal Esse aí é o meu PopOS Gamer Com basicamente O que eu preciso Para jogar E observe o quanto É bem simples De você configurar Um adistro Como o Pop Hoje Para você jogar No Linux É muito simples Existem muitos jogos Para você aproveitar E jogar no Linux Vem se tornando Os pouquinhos Uma realidade Bem palpável Talvez Do ponto de vista De setup Do que você precisa Fazer para efetivamente Jogar Talvez em alguns games Seja até mais fácil No Linux Hoje em dia Do que no próprio Windows Dependendo das configurações Que você faça De toda forma Isso aqui não é um concurso Para ver qual é mais fácil Ou qual é melhor Mas sem dúvida nenhuma Uma forma de te mostrar Que é possível jogar no Linux E que tem algumas otimizações Sim Que você pode fazer Para ter uma experiência Ainda melhor Se você curtiu esse vídeo Que é que ele chegue Para mais pessoas Não esqueça de deixar Um like Eu agradeço demais A gente se vê Na próxima oportunidade Valeu gente Falou